E após o anúncio feito pela Prefeitura de Campos sobre a possível proibição do tráfego de veículos pesados dentro da cidade, a discussão sobre os prejuízos e a viabilidade desta medida vieram à tona. Empresários do setor ceramista estão preocupados. Cenas como estas não devem acontecer na área central de Campos a partir do próximo domingo. A decisão da Prefeitura de impedir o tráfego de veículos pesados dentro da cidade veio após a morte de uma ciclista no cruzamento da avenida Arthur Bernardes e a avenida José Alves de Azevedo, à beira Valão. A medida tenta organizar um trânsito que teve grandes mudanças recentes. A cidade claramente está despreparada para o tamanho da frota que tem. Em relação a outras cidades de porte até inferior, ela não possui os mecanismos de comando e controle e tão pouco de policiamento. Então, eu diria que uma das dificuldades que nós temos é exatamente o excesso de frota combinado com um atraso nos mecanismos que garantiriam um trânsito mais civilizado dentro da cidade. Na mesma semana passada, da decisão de retirar o tráfego de veículos pesados de dentro da cidade de Campos, o DR, Departamento de Estradas e Rodagens, liberou o tráfego na rodovia depois de nove meses de interdição. Com a retomada da obra, o setor ceramista espera que ela seja concluída no prazo planejado de oito meses para que os prejuízos acumulados durante a interdição não sejam ampliados. Sem a estrada dos ceramistas em plenas condições de uso, o gasto com combustível de todo o setor cerâmico da Baixada Campista chega a 3 mil litros por dia, um custo de 7,5% a mais do que quando a rodovia, a RJ 238, estava completamente liberada. Quando o caminhão não passa pela cidade ceramista, se ele romper em horário de pico pelo centro da cidade, como estava passando, ele perde pelo menos 40 minutos a mais, entendeu? E já calculamos mais ou menos, ele gasta em média 10 litros de óleo a mais pelo tempo de redução de velocidade. Então, são 200 caminhões em média por dia que desloca para essa região. Você imagina o prejuízo que é para o setor, além do tempo, porque sabe-se que esses caminhões têm que passar na ponte Rio de Niterói após as 22 horas. Então, ele já calcula mais ou menos a hora que tem que sair de campos para poder chegar na ponte Rio de Niterói após as 22 horas. Então, isso coincide com o horário de pico que é das 18h às 21h mais ou menos, que eles têm que passar pelo centro da cidade, ao invés de passar pela estrada do ceramista, que seria mais ou menos de 10 a 15 minutos para chegar lá próximo a Ururaí. A Fijã se manifestou frente ao impedimento de veículos pesados dentro da cidade de Campos. A entidade reconhece que a demora na reforma da estrada dos ceramistas impacta a mobilidade urbana do município. Mas não vê a solução indicada pela prefeitura como ideal, já que atinge principalmente um setor que emprega 3 mil pessoas e produz 6 milhões de peças por ano. Em meio ao impasse entre a economia e a segurança no trânsito, a finalização da obra da RJ 238 parece ser o objetivo a ser alcançado por todos. O que nós precisamos imediatamente é colocar os radares, estabelecer mecanismos de controle e nas vias de maior intensidade de tráfego de caminhões, aí é que deveria ter policiamento rodoviário envolvendo todas as forças policiais disponíveis. É a Guarda Municipal, é a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal. Neste momento, na cidade de Campos, é um verdadeiro salve-se quem puder. E aí, quando morre uma pessoa atropelada, de forma violenta, como foi o que ocorreu aqui na Turbenades, as pessoas ficam espantadas. Mas eu diria que se a gente prestar mais atenção, tem outras dezenas de pequenos acidentes também graves que têm ocorrido e que não chamaram a atenção. Então, lamentavelmente, talvez essa vida tivesse sido salva se as medidas de comando e controle já estivessem sendo aplicadas antes de que essa pessoa morresse. Nós já estamos sacrificados, o nosso preço do nosso produto não está reagindo. Nós estamos praticando o preço de tijolos hoje, que praticávamos já 10 anos atrás. Só que os custos não são de 10 anos atrás, os custos são atuais. Então, cada vez, toda vez que isso, que ocorre um problema com uma interdição da estrada cenarista, para o setor cenarista nosso, fica muito pior. Pois é. E essa demora também de acontecerem os projetos, de serem finalizados, toda obra, todo projeto que tem, essa cultura também de estar sempre atrasando, sempre postergando, isso também precisa acabar, gente. Isso precisa acabar, a gente está vendo aí essa tão sonhada ponte da integração, bota ano nisso. Então, essa forma também de administrar essas obras precisa acabar, a gente precisa trabalhar com prazos, com mais objetividade, porque a cidade está crescendo mais e mais. A cidade é a maior cidade no interior do Rio de Janeiro, movimento intenso de vários veículos, é veículo de tudo que é lado do Brasil. A gente tem a BR-101, que tem aí essa função importantíssima para o escoamento dessas produções. E aí, hoje, eu estava até lembrando, conversando com o André, editor, a gente estava conversando que toda vez que a gente vai editando as matérias, a gente vai pensando alto, pensando no que poderia acontecer. Eu gosto muito de conversar com os meus colegas aqui sobre essas questões que envolve todo mundo. A gente tem aí a ferrovia também, que não acreditam mais, não acreditam, não veem essas possibilidades, mas nós temos aí as áreas propícias para isso. Mas, será que não daria a gente ver tantas coisas voltando, o que antes dava certo e hoje também, será que não podia? Eu estava lá em Salvador agora e vendo o metrô funcionando, essa parte que era uma lentidão também, ou coisa demorada, até andar de metrô hoje eu estou andando na cidade. E vendo aqui o interior do Rio de Janeiro, que tem essa parte plana, forte, que poderia também ser bastante aproveitada em relação já até essa questão do transporte e a gente não vê as coisas andando. A gente vê os sonhos, os projetos, as idealizações, mas as ações é que demoram. E tomara que a gente tenha agora uma celeridade, um projeto que seja mais rápido de ser desenvolvido. Estamos falando aí de estrada e estrada hoje é mais do que é, do que necessário.